Galera, isso aí já vai virar vídeo do Jeff. Pegamos a Looney Tunes e a Nova em sequência. Opa, já na rainha, hein? Vamos na rainha. Ei, molecada, vamos embora, hein? Vamos enfrentar agora aqui a Nova, papai. Tomar uma sorra de palmola até amanhã. O cara vai bater a giromba na sua cara, do lado. Ó, quem morrer primeiro é viado, hein? Já vou até falando. Pronto, vamos embora. Cadê a música, rapaz? Cadê a música? Rola a música, velho? Sem música eu não jogo, não, pô. Com música eu ganho o jogo aí, hein? Ganho até pra Nova, meu parceiro. Ó, o cara esmaipou o meu negócio aqui, velho. Parei, chama ambulância. Calma aí que os caras quiseram gancar eu. Cuidado, tá aí, tá aí. Cuidado. Quem morrer primeiro é viado. Então o viado vai ser eles, papai. Eu não consigo sair aqui do Coringa, velho. Ó, o Coringa, morre aí. Eu acho que isso aqui vai ser uma vídeo cacetada, velho. Eu acho que vai ter mais que... Vamos fechar esses dois aí, mano. Vamos fechar? Bora, bora, bora. Eu tô começando pro Max pegar o ult dele e botar em alguém aí. Não, não, não sou viado, não. Ai! Meu amado. Ah, o viado aí. Ai, ai. Fiquei com invédia. Abraça a torre, rapaz. Abraça a torre, rapaz. Olha o culo, hein, Levanel. Me surpreenderam ali, mano. Eu fiquei meio indeciso se eu virar viado ou não, porque eu quase morri ali antes dele, viu? Nossa, que raiva, mano. Vamos pegar esse game, os caras já estavam planejando isso aí. Ah, rapaz. Coragem essa aí. Você ir de on contra nova. Ó, o Max não tá aqui, galera. Não, o Max voltou. O Max voltou. É troll hard isso aí. Eita, caminhão carregado de desgraça, menino. Vou carregar, hein. Vou carregar de on, papai. Caralho, vem roubar meu buff. Meu, esse Coringa acerta tudo. O Mangueste joga muito, mano. Joga muito de qualquer coisa, mano. Cara, é desgraçado. Joga muito aí, rapaz. Respeita que eu vou carregar esse jogo. Eu segue se eu não matar todo mundo. Eu segue... Se eu não fazer um pentakill aqui em cima deles aqui, eu segue do subaco, meu parceiro. Galera, dragão, galera. É o seguinte, quem não morrer nenhuma vez é viado. Vamos se matar. Tem quatro aí, meu irmão. Pode sair, que já deu. Já põe eu. Ih, hein. Eu lembro que o Jorn me colocou na outra aula, tipo... Só eu e você, hein, ó. Aqui, não penso rebelar. Que isso? Que desgraça. Que carreira da peste pra pegar um red? As cada joga é radicórico. Ih, aqui eu tô lascado. Ih, olha lá. Vai virar viada. Eu não, rapaz. Viada ao quadrado. Viada ao quadrado, agora. Aí, ó. O que você vai dizer pra sua escolha, não? Então, cara. Vai lá, velho. O cara já tá aqui, velho. Todo mundo subindo, hein? Todo mundo subindo. Fiz um cálculo aí, meu torto. Pegou em ninguém. O cara já tá aqui, velho. Se eu fosse acelerado, eu focava esses meninos aí. Oxe, a desgraça, eu vou correr aqui, meu parceiro. Eu vou ficar lá, não. Eu vou ficar lá, não. Certo que eu vou ficar ali com aquela torre que cair, né? Vamos lá na jungle, hein? Pera aí. Pera aí. Entra lá pra contestar, pra você ver as marretadas que vai tomar na peste. Já, já lembro, já. Ô, travou a moleste aqui, velho. Deixa a P3 que aí, mano. Só deixa a P2 aqui, velho. Ah, mano. Olha esse cara. Os caras movimentam muito bem, cara. Matei, vô. Sai daqui, rapaz. Vamos focar a defesa aqui na P2. Respeito. Foda, abandonaram aqui, agora que eu vi. Eu tô do lado de vocês. Meu Deus. A gente vai evitar a técnica, o máximo, é isso? Aguenta aí. Não, então para na base, meu Deus. Eu vou lutar para na base. Tem que matar pelo menos um, pô, pelo amor de Deus. Logo nessa parte... Por que logo nessas partes importantes? É que eu não escolho o herói e pego o Yorn. Meu amigo. Vou virar comentar isso. Cuidado, Caizeira. Concorrência chegando aí, papai. Ai, caramba. Cuidado para não ser solado até nos comentários, viu? Não, eu tô mal. Eu tô mal. Cuidado aqui, velho. Cara, a hora que você enfrenta esses caras... Nossa, mano. Falou em game, mano. Todo mundo morrendo que nem um retardado, mano. Vamos falar com isso aí, mano. Você enfrenta esses caras e você vê que seu nível de play é muito low, né, velho? Não, mas aqui foi porque eu não tive a sorte de pegar o meu jungle, senão eu carregava esse jogo aqui, velho. Senão eu já tinha carregado, mas com certeza, obviamente. É, pô. Eu tenho uma boa desculpa aqui, vocês não. Olha lá, louco pra ser viado, olha isso, cara. Meu amigo. O Max meio do rojão me dá desgraça, velho. Eu mesmo já morri quatro vezes pra ter certeza. Olha lá, eu fiz o que hoje é hora, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá aqui. Pô, o professor quer virar o hominho da parada? Deixa ele morrer. Deixa ele morrer. Vou lá, pessoal, que eu dou suporte, eu largo ele depois. Eu vou largar ele em outro aqui. Uma hora eu mato alguém aí com o que eu roubado. Eu tô tentando dar um trabalho aqui pros caras. Os caras vão... Nossa. Eu quero saber quem é o troço do nosso time que mata um dos caras. Os caras vão roubar o Blue aí, professor. Pega lá o Blue. Pega lá o Blue. Pega lá o Blue. Depende do Blue. Pera aí. Pega a visão ali, Arne. Vou roubar. Pegou na coluna. Ô, Jeff, pega a visão ali, ó. Vamos. A visão que a gente pegou foi tal bota, apareceu na tela. Vou pegar a visão, hein. Vou pegar a visão. Pera aí que minha garganta tá doendo um pouquinho quando eu rir com força. Aqui, aqui, ó. Aqui é genial, hein, mano. Ah, não. É, mano. Tem que pegar um parado. Vai voltar, velho. Tomei no... Eita, cap... É, meu Deus. Bata, cara. Meu amigo. Bata, cara. Isso. Meu Deus. Aí, mano. Morri. Caralho. Tá bom. É, eu morri todo mundo. Mano, matou... Gente, quem que matou? Quem que matou é o homem da parada. Foi uma porra, né? Foi o blood. Não. Meu Deus. É o mínimo, né, pô. O cara que diz que joga a multidade de ângulo porque eu sou doido dessa parada aqui, velho. Ah, eu não sei não, mano. Vai, 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 vai. Pra pior BC foi ter falado, quem morrer primeiro vai ser viado. Era pra ter falado o homem. Foi uma corrida, né, cara? Ninguém ia morrer. Ninguém ia querer. Ninguém ia querer morrer, mano. Não foi mesmo, tá, velho. Eu peguei uma assistência ainda. Rapaz, eu juro pra vocês que o Coringa me mandou só uma facada, rapaz. Eu vou 70% do live. Retar a facada do cabro. Quem fez menos conta é nada, mano. Isso que eu acho. Eu caí pro diamante agora, graças a Deus, mano. Graças a Deus. Amanhã, galera, amanhã tem live, viu? Já vou fazer a live com os escritos na conta oficial mesmo. Já tá no diamante, né? Eu preciso nem falar que eu vou jogar na Smurf. Aí, pega a nova de novo, cai pra platina. Eu vou pegar a Smurf. Eu preciso nem falar que tá jogando a Smurf. A galera vai perguntar se você tá na Smurf, meu. Eu tô na oficial mesmo. Isso, você imaginou o que é? Eu vou ajudar vocês a subir de... Eu vou ajudar você a encarregar. Você nem consegue subir, tá ligado? Imaginar os caras subirem de... Para, 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 para. Mano, eu tô passando mal, mano. Eu tenho que jogar... Eu tenho que jogar duas partidas, né? Você é louco? Até pra dar risada, mano. O fumante não presta, né? Eu tô morrendo aqui, velho. Respira, já. Respira. Mano, tem a sua estrutura. Eu acho que eu vou fazer igual o Jeb. Eu vou ver se eu recruta alguém pra me carregar. Olha, é só falar que quem morre primeiro é viado. Os caras dois, velho. Pá, pá, pá. E bonita todo mundo, velho. Agora, morre primeiro é viado. Os caras suicidão, né? Ah, não tem que querer. Rapaz, é uma onda do que aqui voltar dessa, hein? O Thiago que metou a onda. É que morrer primeiro é viado. Começou o jogo, ele foi lá se matar. Alguém me mata? Pelo amor de Deus. Os caras já foram até de bar da torre, né? Véi, jogando assim, ah, ah. Véi, jogando assim, ah, ah. Tchau, 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 tchau. Tchau.